Você vai ter que lidar com questões morais Morais, morais Que são completamente contrárias à monarquia É o que você ensinou Por exemplo, um exemplo, posso? Sim A consciência negra Consciência negra Quem é hoje o patrão da consciência negra? Vocês sabem quem é o patrão da consciência negra? Não, não sei não Os senhores, algum ouvinte sabe aí? Tem que ver aí Não, não sei não Vamos ver aí, né? Quem é o patrão da consciência negra? Quem tem a consciência negra? Tem que ter a consciência negra Tem o dia da consciência negra E tem um cara que é a patrão da consciência negra Tem que ter, não Tem que ter um representante Para falar as paradas O patrão da consciência negra? Nada mais, nada menos Não acredito Vai Do que Zubi do Palmares Não, porra Mas esse cara aí não é o que escravizou um monte de negócio também Justamente, mas é aclamado pela consciência negra Oxe O cara que matou o próprio tio para tomar o quilombo O cara que jogava óleo quente nos escravos Para tirar o couro Arrancava os olhos dos escravos para fora As mulheres grávidas Ele tirava a criança de dentro Rasgava igual a aquisição, né? Na época da aquisição, da santa aquisição Fazia a mesma coisa Acho que ele pegava, tirava o feto E colocava um gato lá dentro da barriga da mulher Caralho Isso não se ensina no colégio O cara foi um velho canalha E por que ele é o doidão aí da consciência negra? Mas porque a esquerda colocou A esquerda colocou Mas não tem um motivo Porque não faz sentido nem para a esquerda Essa parada Não, mas ele é Você sabe que ele é E tem o dia da consciência negra E as pessoas idolatram o zumbi do palmar Uma injustiça que fizeram com a princesa Isabel Quem era para ser a redentora da consciência negra? Princesa Isabel Porque foi ela que lutou Contra toda a burguesia Contra todo o império E perdeu o trono Para dar libertação aos escravos E ninguém ensina isso Professor comunista Seu maconheiro Eu não posso nem falar Se eu falar que vai morrer todo maconheiro Eu vou ficar quase sem a minha Maconheiro é gente boa Maconheiro é cultura Tu é doido Maconheiro não bate na mulher não Maconheiro na década de 70, 80 Era como intelectual O cara que fazia Um beckzinho para compor